É dos conclusões Você que falou, vocês agora vão reparar Então, dia 26 Só um pouco mais Porque a gente primeiro foi numa loja Ela é minimalista, agora não Não foram duas horas? Tá bom, foram três horas Só um minutinho Antes da gente começar Bom Fala de novo Fala galera Depois quem investiu Aqui é assim Quando a gente tá falando ADBR Bom Vai lá aí pessoal Qual o campus? Vamos Sassá A gente tá agora fazendo aqui um vídeo Referente a nossa passagem por Caraíba Os nossos pontos positivos e negativos Negativos e negativos Negativos e negativos e negativos Foi o nosso gasto Balanço geral Entendeu? Bom A gente saiu No dia 26 Do Campo do Siri Do Campo não Do acampamento De concentração do Campo do Siri Do Campo de concentração do Campo do Siri E E Fomos para Fomos para Caraíba A gente encontrou lá com mais uns carros lá E fomos até Bahia, Bahia Foi uma viagem muito cansativa e muito mutuada Muito mutuada A gente A gente levou 17 horas de viagem 17 horas de viagem 7 horas a mais Do que a gente fez na volta Por média Na volta de Caraíba Para o Campo do Siri Nós levamos 10 horas Então se nós levamos 7 horas a mais Foi muito mutuado A gente foi até o Ricardo Que estava no Ibis Vitória E o Ricardo pegou o carro dele E o carro dele começou a dar problema Por alguma situação Nós fomos atrás de um lugar Onde pudesse consertar os cardãs dele Levamos aí uns 30, 40 minutos Para andar 50 km de volta Da onde a gente tinha vindo Esperamos mais umas Uma hora e meia Não, foi mais Duas horas e pouca lá esperando Duas horas e pouca Vamos botar aí Nós gastamos Do Campo do Siri Até o hotel 3 horas mais ou menos Nós saímos de lá 6 horas Já era 9h15 A gente estava chegando lá E depois nós fomos para Mais uma hora Uma hora e 40 minutos Para chegar no lugar Onde foi consertar o cardã Ficamos 2 horas E depois a gente pegou a estrada Então nessa brincadeira Foram 7 horas a mais Eu estava realmente cansado Foi complicado Entendeu? E nós tivemos lá Uma outra situação Com outro carro Com uma outra lente Que deu problema Lá também E o Ricardo Acabou tendo que parar um pouco Para ajudar o rapaz No meio do caminho Então a viagem Para Caraíva A primeira dica Eu dividiria em duas Se você não tiver pique Para dirigir Muito tempo Ou se você não tiver Que enredeze Que enredeze E faça em duas vezes Tá? Ou seja De Marataízes A Caraíva A Caraíva É uma estrada Principalmente A noite Principalmente porque O final da estrada É horrível A parte A parte final Quando já entra Na Bahia No sul da Bahia A BR-284 Se não me engano Que você entra Você sai da BR-101 E cai para Isso Ou é 283 283 284 Não pode São 45 km Você faz em 3 horas e meia 45 km em 3 horas Quase 4 horas De Costela de Baiano Quebra-mola enorme Poeira Troço estranho É Assim A gente fez essa parte A primeira vez à noite Numa estrada Que a gente não conhecia Tem uma parte de asfalto Um trecho que é asfaltado Então um posto de gasolina antes E um posto de gasolina antes E um posto de gasolina Depois você entra Sendo que Quando você entra Para essa BR É uma estrada muito escura Tem trechos que não tem Nem o amarelo A linha amarela no meio Você não consegue Não ver nada Enxergar É muito perigosa Muito perigosa Se puder evitar De passar nessa estrada A noite É uma estrada que passa caminhão Caminhão Então aí Olha que a gente tem Milha Tem milha Tem milha e tem farol E mesmo assim Foi uma estrada Estranha Foi estranha Foi complicado esse pedaço Até porque a gente também Estava muito cansado Porque o carro Deu problema lá Então Aqui já eram muitas horas Muitas horas de viagem Chegamos Então Saímos Saímos Cinco horas Naquele dia Seis horas A gente estava na estrada Chegamos meia noite Meia noite Que a gente chegou lá em Caraíva Em Caraíva Então foi pronto Então No primeiro ano Primeira coisa Evite de pegar esse pedacinho Da noite Isso Se você tiver carro baixo Então Pelo amor de Deus Não vá E outra coisa também Tem que ter um GPS Ou tem que estar com alguém Que saiba o caminho Tem que estar com GPS No Track Source Porque quando você entra No Track Source Porque quando você entra Naquela estrada de chão Até Caraíva Você não vê Muitas entradas Tem muitas encruzilhadas Muita indicação Tem várias fazendas Nesse Nesse pedaço Nesse pedaço Então Você pode errar o caminho A gente errou A gente errou Mas assim O GPS indicou que a gente errou A gente só deu uma red E pegou o caminho certo Certo Então Você tem que estar com o GPS Com o Track Source Tá Ou você Eu não sei qual o esquema Que vocês fazem Mas é importante Você estar no GPS Tá Com o caminho traçado Tudo bonitinho Bom Caraíva Show de bola Show de bola Lindo Iria novamente Caraíva é uma viagem Que a gente iria novamente Iria novamente É lindo É lindo Assim os pontos positivos primeiro É Glamping Assim importante vocês saberem Que existe em Caraíva A velha Caraíva E a nova Caraíva A velha Caraíva É a Caraíva Badalada Dos blogueiros Onde as coisas Hipcult Hipcult de iPhone Onde tem a galera Foi o Roberto lá Que deu essa dica Tem muito Hipcult de iPhone lá A galera que já tá Tudo descolada Galera descolada Que se veste super bem Gente bonita Muita gente bonita Essa é a velha Caraíva As coisas lá na velha Caraíva São muito caras É uma comunidade indígena Na verdade Onde as pessoas estão É né Esse trecho ali Não é comunidade indígena Esse trecho é tipo Jericoacoara Quem já foi Jericoacoara É tipo É tipo areia Com as lojinhas super bacanas Parece um pouco Búzios também Sabe Lúdico Sim, sim Mas depois tinha transimérito Depois tinha transimérito Mas é lindo É igual a gente no aquário É um pouco menor Isso menor Menor Esse trecho assim Badalado É menor do que Jerico Vocês viram nos vídeos anteriores Como é bonita as fotos E a gente ficou na Nova Caraíva Que é do outro lado do rio Isso Você atravessa o rio sim Também tá nos vídeos Que vocês viram E lá no glamping da mata Isso Por onde a gente chegou de carro De carro E aí qual é o lúdico Vocês tiverem que fazer alguma coisa Vocês compram as coisas Os mantimentos de vocês Na Nova Caraíva Isso aí Um casezinho de cerveja Foi Perguntei o preço É o case de cerveja da Petra Na Nova Caraíva 70 reais Não Na Nova Caraíva não Ah não 45 Perdão 45 Isso A mesma quantidade de cerveja Na Velha Caraíva No mercado 70 reais Então assim Tem uma diferença bem gritante De preço De tudo De tudo Preço de tudo é diferente É complicado Vocês façam um almocinho de vocês Comam em casa E vão pra lá Pra tomar eventualmente uma cervejinha A gente encontrou Um lugar lá Porque nós até comemos Lá É Vila Caraíva Tem uma foto Nós comemos lá Conseguimos comer um PF Bem capixadinho Por 25 reais Vou deixar a foto pra vocês aqui Ó Isso Se quiser comer um almoço Conseguimos achar lá Porque o Ricardo foi um dia antes Ele se catou lá Ficou o dia inteiro tentando catar um almoço lá E tal Com 5 reais Um prato feito gostosinho Gostosinho Então primeiros pontos positivos Do camping Do camping da mata Glamping da mata Isso Glamping é camping com glamour Glamour segundo o seu Maurício Isso Que a gente não sabia Não sabia Eles tem um bandozinho Dois 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 bandozinhos Que tem banheirinho individual Tem ventilador Tem cama com estrado Que esses daí eles alugam Pra uma família De duas É um casal É isso Uma criança pequena Entendeu E assim Aí tem o camping Tem a área de acampar A área de estacionamento O glamping da mata Ele é um ambiente assim Muito gostoso A gente achou Muito familiar Muito familiar Um beijo ao Tomás Ao seu Maurício Tomás Tomás A esposa A noiva Que eu acho que já é casado Praticamente casado Ao Tomás Ao seu Maurício E a Dona Fabiola Pessoas da melhor qualidade São ótimos Você vê que eles cuidam do lugar Com muito carinho Preservam Eles preservam Eles tem toda uma Estrutura Pra poder manter a vegetação Eles cuidam da água eles tratam a água que sai do chuveiro e que sai da pia eles tratam o esgoto também, eles têm uma visão ambiental daquele lugar eles cuidam como a nossa casa ao contrário no caso eu vou deixar para vocês nossas conclusões referentes ao campo do Siri lá a regra é feita de muito boa paz o senhor Maurício quando vê alguma coisa que não está legal ele é um senhor que tem uma tem uma tetraplástica na verdade ele não é tetraplástico mais mas ele teve um acidente que ele ficou e recuperou pra mim ele teve uma movimentação e aí tem uma certa movimentação e que ele chega ele fala, olha isso aí não está legal pô me ajuda aí e tal e aí as regras são ele vai falando ele prefere chegar e falar conversar de boa com os próprios os campistas do que colocar uma regra lá um monte de regras ele já reconheceu isso com ele ele falou que eu fui a Woodstock Paulinho eu fui hippie então eu quero menos as regras eu quero mais paz entendeu? o filho dele o Tomás é ótimo menino todo mundo ali é uma família bem legal é bem legal a noiva do Tomás assim os banheiros são bem limpinhos tudo novo tudo novinho tudo bem limpinho a cozinha sempre limpinha a moça limpa o tempo todo o que mais? não tem estrutura para motorhomes ela não tem estrutura para motorhome não no máximo carro com barraca no máximo carro com barraca e não são muitos também acho que é dois ou três no máximo talvez no cantinho lá talvez dê mais um ou dois então assim nós ficamos no meio é bom reservar antes quem for com carro com barraca principalmente se for em época de temporada avisa antes porque ele tem número limitado de pessoas e não adianta que não vai colocar mais do que aquele número é por sinal ele não tem interesse em ampliar a área do campo vai ficar confortável né ele quer deixar as pessoas ali confortáveis a cozinha comunitária com a estrutura que ele tem a cozinha comunitária é show de bola isso a cozinha é uma gracinha uma gracinha dois fogões tudo limpinho tudo novo entendeu tem uma área para sentar aliás o impacto no glamping da mata que a gente teve a conjunto de regras e a situação que vocês devem ter visto no campo do Ciri foi o contrário do que ocorreu no glamping da mata mas é só assim o senhor Maurício precisa de mais balde de lixo para cada despojado entre as áreas tem poucos baldes de lixo e o senhor estava com 60 equipamentos eu acho lá no dia para aquela quantidade de banheiro ficou eu acho que eram pessoas é pessoas são pessoas você tinha 60 pessoas eu acho que ficou muita gente para pouco banheiro está entendendo eu acho que porque no final estava um pouco um pouco justo e o senhor mesmo falou que foi um teste e que o senhor estava adequando segundo a regra da BNT que o senhor é engenheiro né e tem que ser acho que 4 15 pessoas são 4 banheiros então daria em torno de 50 60 pessoas mas de qualquer maneira o que a gente sentiu é que no final ficou um pouco justo muita gente esperando lá de fora para tomar banho ficou um tanto quanto apertado então acho que um bom limite seria em torno de 45, 50 pessoas senhor Maurício tá e botar mais baldes de lixo não que não tenha não que não tenha tem mas colocar mais espalhados assim quando estiver mais cheio mais cheio entendeu então o Campo da Marta ó show de bola show de bola tem uma coisa que lá não pode fazer é churrasco churrasco tá sem problemas não tem problema mas é bom vocês saberem disso não pode churrasco porque tem muita coisa inflamável tem algumas árvores tem algumas coisas ele é só uma regra que é a única coisa que ele bota que faz sentido e ele fala gente não faz porque tem muita coisa inflamável e realmente tem tem muita folha muita coisa no chão é folha que cai de árvore que também é inflamável então ele acha melhor não fazer é ele gosta de acomodar as pessoas ele chega olha pode botar aqui pode botar barraca aqui ele gosta de acomodar as pessoas gosta de ver as pessoas confortáveis ele é um senhor já aposentado então ele chega lá pô o senhor mora bota aqui meu filho e tal e se puder fazer ele vai fazer a esposa do Tomás faz lá o almoço pras pessoas pra ajudar quem quer almoçar se você por exemplo não quer cozinhar quer almoçar lá no Gamping da Mata ele faz almoço avisa de manhã pro pessoal faz a listinha pro pessoal pra Fabíola pra esposa do o Tomás avisa quem que vai almoçar porque eles fazem a comida é o prato a quantidade entendeu então sobra e não ficar muito tempo lá cozinhando isso aí Camping da Mata foi ótimo mas o que é legal que nessas nossas experiências é o seguinte nós tivemos lá um contato mas o que é legal o que é legal é legal eu vou te encontrar o que é legal Obrigado.